Boa tarde amigos, quando surge, abraço a todos, vamos falar hoje nesse vídeo aqui sobre a semana do Palmeiras, já que não tem muitas notícias, fazer aqui um resumo do que aconteceu na semana, começar aqui com as declarações do Luiz Adriano, alangeando os treinos fora da academia, nesse novo sistema que foi implantado pelo Vanderlei, e segundo ele ajuda muito a manter o elenco concentrado, já que não tem previsão do retorno dos jogos, onde é que vai ter treinos presenciais, então isso aí ajuda bastante. Queria falar também sobre os clubes paulistas que se reuniram com a federação para fazer os testes, combinar os testes na pandemia juntos, a federação comprando, adquirindo os testes para distribuir para os clubes, e o Palmeiras se manifestou mais uma vez, que só retornará no momento certo e sem pressão. Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para ver nosso verdão em campo. Também os clubes combinaram a questão financeira dos cortes, o salário dos jogadores, clubes como o Palmeiras, que teve uma redução de 25% da folha salarial, o São Paulo já teve uma redução maior, uns 50% de suspensão dos direitos de imagens, isso aí tudo, no caso do Palmeiras, de acordo com os jogadores, o São Paulo já foi a contra gosto. O Corinthians também teve uma redução de 25%, só no mês de maio, e o Santos com redução de 70%, abril, maio e junho, e com metade do valor descontado no futuro. Então, futuramente os jogadores lá vão ter esse desconto. E frisar também que não foi de comum acordo com os atletas, né? Nessa semana também a gente teve aí a definição de um jogador muito especulado, né? O Daniel Munhoz, que foi especulado no Flamengo, no Boca, no Palmeiras, por último agora no Porto, né? E ele acabou indo para o Genk da Bélgica, já que o clube lá queria que o Palmeiras adquirisse os 100% do jogador. E como tinha lá a pendência do pagamento do Borra, então acabou a gente não fazendo negócio com ele. Mas foi bom porque encerrou esse assunto do Daniel Munhoz, né? O Palmeiras já, o Vanderlei já falou que pretende contar com o Gabriel Menino, jogando na lateral, né? E temos ainda o Mike e o Marcos Rocha, né? Vamos aguardar aí. Também tivemos nessa semana, numa live do Dudu deu declaração, que não pretende sair do Palmeiras, né? Tem tudo que o clube... Ele tem tudo aqui no Palmeiras que um clube da Europa poderia lhe oferecer, né? Então, mais uma vez, o Dudu demonstrando seu carinho e apreço pelo Palmeiras, né? E mostrando todo o seu amor pelo clube. Isso aí é... Mostra o tanto que ele... Ele respeita a instituição, né? Também aí, 21 anos da vitória do Palmeiras sobre o River, com uma atuação brilhante do... Nossos melhores meias aí, que o Palmeiras já teve o Alex, né? Nós ganhamos de 3 a 0. Parque Antártica com mais de 30 mil pessoas. O Alex fazendo 12 gols, né? Então... Teve isso aí também. Foi justamente aí na conquista da Libertadores, né? 99. Grande jogo também. Também, eu gostaria de falar sobre o Palmeiras, justamente. Campeão em 99. Nessa conquista, o Palmeiras gastou a metade do que o Flamengo gastou no seu elenco em 2019, né? Então, só uma referência aí da época da Parmalatia, do que o Palmeiras teve que se dispor para montar aquele elenco. E o que o Flamengo... Fazendo um contraponto com o que o Flamengo gastou no ano passado, na montagem do time lá campeão. Nós tivemos também, nessa semana, a procura do Grêmio, né? Que teve que devolver seu lateral. Caio Henrique, para o Atlético de Madrid, que era só emprestado. E ele veio atrás do Diogo Barbosa. Jogador que é a torcida... Que é o mais longe possível, né? E ele pode ser envolvido numa possível troca pelo jogador Luciano. Não sei, é uma possibilidade, não é nada oficial ainda, quer dizer, só especulações. Luciano que jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Ou então, o próprio clube gremista adquirir o jogador definitivo, né? O importante é que essa negociação saia. Já que o jogador está parado e o salário dele não é muito barato, né? Então, é importante que o clube faça essa negociação. Então, a gente espera que o Grêmio realmente venha atrás. E vamos falar também dos injustiçados. Fernando Paz e Valdívia. Dois jogadores que saíram do clube. Jogadores que têm uma certa adoração. Tanto o Paz, Fernando Paz, como o próprio Valdívia, né? Fernando Paz que conquistou quatro títulos, né? E teve um gol marcado lá, naquela final de 2015, contra o Santos. Jogador que caiu com o clube. Jogou a Série B e voltou com o clube. Um momento muito difícil em que vários jogadores aí não aceitaram jogar a Série B. Ele se dispôs um líder em campo, né? E que saiu de forma inexplicável, por um desacordo aí com o Alexandre Matos. Não foi... Ninguém entendeu muito bem. Quer dizer, a torcida esperava que ele encerrasse a carreira. E eu acho também... Ele já deu declarações que era um desejo dele encerrar a carreira no Palmeiras. E depois assumir alguma função aí. Parte administrativa do clube. Ficar no clube de alguma maneira, né? E que ele saiu dessa forma, mal conduzida pela diretoria, né? Outro jogador também, que vem se comentando muito nesses últimos dias aí, é o Valdívia. Jogador que chegou em 2006, né? Que foi campeão em 2008. Campeão em 2012 também. Jogou a Série B em 2013. E que ajudou pra que a gente não caísse novamente em 2014. Saiu aí também por desacerto com o Alexandre Matos. Que é um... Inclusive, na entrevista, ele deu para o Benja. É um dirigente que ele... Que ele não... Não tem muito apreço por ele, né? Mas ele direciona a sua saída a ele. Principalmente que... Pelo que ele fala lá, ele não... Ele dificultou a permanência do Valdívia, né? Mas que... O jogador... A grande parte da torcida, o idolata. Tem saudades dele, né? Outros já o veem como ex-jogador. E lembro de quantas vezes foi chamado de chinelinho pelas torcidas rivais. Sugador do clube. Quer dizer... Tem isso aí, né? Alguns torcedores o idolatro. Outros... Chamam de... As viúvas de Valdívia. O certo é que ele é um jogador... Meio campo. E que... Os que defendem ele, né? Que querem a sua volta. O defende porque dizem que hoje... Que isso é uma constatação. Que a gente não tem um camisa 10 autêntico. Camisa 10 do nível dele, né? Então, por isso, muitos torcedores... Pedem a volta do Valdívia. Aí... A gente sabe que essa possibilidade... Não é muito aventada pela diretoria. Mas... Fica aí o... O pedido da torcida, né? Então, galera... Por hora é só isso aí. Esse pequeno resumo aí... Do que aconteceu na semana. Pedir a vocês aí... Pra... Se inscrever no canal, né? Pra gente poder chegar... Mais palmeirense. É... Deixar o like. Se gostaram aí... Do vídeo e do assunto. Comentem aí. Só agradecer a vocês. Ontem a gente participou de uma live... Com o nosso amigo Flávio do Verdão Show. Agradecer ele aqui mais uma vez. E... Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.